Se falarmos só da televisão, eu sugiro, por acaso, ver o noticiário da RTP3. Aquilo é uma hora e é basicamente, é o que tu dizias, é uma depuração daquilo que são as notícias do dia e é o essencial. O essencial está ali. Não há grandes desvios, não há grandes notícias, enfim, das silly seasons, não. É o essencial do dia-a-dia, está ali, está bem dito, é uma hora, está fechado, como era há uns anos. Dos grandes noticiários, o que eu sinto falta, sinceramente, é, tendo esta informação toda a disparar na internet, sinto falta de que a televisão me possa fazer um trabalho mais, não diria tanto pormenorizado, mas mais criterioso. Porque o grande problema e o grande desafio, a meu ver, do jornalismo em Portugal, em Portugal e no mundo, enfim, mas mais em Portugal, porque não conseguimos ir a tempo de estabelecer as assinaturas pagas como norma para bom jornalismo, o grande desafio para mim é o clique. Porque neste momento é tudo avaliado ao clique, é o peso do clique. Por isso é que temos uma plataforma chamada Anónio, que é um terror, é uma coisa que eu não faço ideia de como é que existe, como é que aconteceu e como é que isto está e já não há mais nada a fazer, que faz com que a maior parte dos órgãos de comunicação social, salvo muitas raras exceções, que eu não tenho a certeza se é o público. Eu sei que a Shifter não tem, o público acho que também não tem, e é mais uma ou outra que eu não me recordo. Mas a maior parte dos meios de comunicação social e principalmente dos grupos de mídia têm o Anónio, que é tão basicamente uma base de dados singular destas pessoas, onde tu pões os teus dados pessoais para te fazerem anúncios mais celular-meios. E neste momento, se tu não inscreves no Anónio, não entras, não vês. Portanto, não sabes o que é que está lá escrito. O grande problema disto é que isto, em teoria, é a resposta do jornalismo ao online e ao monopolismo do Google. E a resposta do jornalismo português é, bem, existe um monopólio europeu que devemos criar o nosso. Portanto, são as quatro grandes empresas de mídia a criar uma base de dados que vão vender a empresas. Tu não sabes quem é que vai ter os teus dados, não sabes como é que eles vão ser vendidos, por quanto é que são vendidos, quanto é que tu vales, porque tu és o produto deles, e no fim o que tu estás a pagar é por notícias que saem assim, quase como for nada, porque o grande drama disto, para mim, enquanto pessoa que estudou jornalismo, e por acaso a minha sogra foi jornalista durante muitos anos, e ela contou-me do que se passou na altura da crise, a grande crise, para mim, do online é o fim das equipas sénior, em que tens jornalistas super experientes, editores, revisores, todos corridos porque não havia dinheiro para pagar esta gente, e com o online tinhas os putos novos, ah, coitados, saem da faculdade, precisam de uma pessoa experiente e não têm ninguém, portanto, vai o que vai, com os erros e com as imprecisões que hoje temos por causa da guerra do clique, tens que ser o primeiro para ter o primeiro clique, e depois os outros mil que vêm a seguir com as partilhas, e depois, por outro lado, com o fim dos revisores e desta malta mais sénior, tens o fim das pessoas dizer, espera lá, mas tu já foste falar com esta fonte, já foste ver se isto é verdade, já foste confirmar, e portanto é tudo à pressa, é tudo em favor do clique, é tudo em favor da publicidade, e o bom jornalismo morre aqui um bocado. Não culpando da máquina, e isto é uma coisa que para mim é muito clara, a culpa não é da máquina nem de quem a criou, a culpa, há a ver uma culpa de como estamos hoje em dia, a nível da, enfim, daquilo que é o jornalismo ou não, é da falta da educação para o que era efetivamente a internet, quais é que eram, enfim, os grandes perigos que acesso liberalizado a tudo o que a informação no mundo podia dar, é esta falta de cultura, ou seja, estas pessoas que começaram a trabalhar no jornalismo, e agora voltando à parte da televisão, tinham que responder rápido, porque já eram, têm esta pressão financeira de temos que fazer dinheiro, e se nós cobrarmos aos leitores para virem ao nosso meio de comunicação social, eles não vão ler.